Música 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 Caridos e caridas, o monauta foi comido uma galeta china e dizem Recibirás um premio ou um honor grande You will receive some high prize or award Wow E agora como la amo con la aerea del labio Eu não poderei recibir os olores grandes Para reparar os labios partidos ou também os labios com herpes utilizamos uma hoja de sábio simplesmente recortamos as partes os extremos onde estão as espinas Muito bem Agora cortamos um pedaço do gel para que quede mais ou menos assim e ponemos ligeramente sobre o labio partido aqui e deixamos secar isto repetimos 3 vezes ao dia até que o labio partido desapareça e a herida se sane sabe um pouco amargo mas uma vez que se seque já não sabe a nada e é um remedio muito fácil para esta época muito importante já que vem a época da virose, da bacteriose, da gripe já sabem, salem de vacaciones e dizem e então junto com relajarse todas as enfermeras nem descansaram nem foram de vacaciones se as passaram todas as vacaciones na cama com este remedio podem sair rapidamente da cama e podem lucir os labios corretamente os labios são reflexo do alma é muito importante saber lucirlos bem se te gostou do vídeo pon click me gusta inscreve-se a meu canal se ainda não estás inscrito e deixe comentários com sugerências de temas para meus próximos vídeos tchau